Dentro dos novos modelos de negócio que desenvolvemos hoje, existe uma necessidade de atendimento às mudanças e transformações constantes que o mercado nos coloca. Com base na expressão economia de projetos, o que mais volta o seu olhar através de uma mudança na sua identidade visual, para expressar a necessidade do desenvolvimento profissional. Crescimento traz novas oportunidades em nossa economia e contribui para um bem maior. Desta forma, crescimento é um símbolo de projetos e está contido no novo brand do que é o Brasil.